O chasco preto Fácil de identificar, mas difícil de encontrar, devido à sua escassez e à inacessibilidade da maioria dos locais onde ocorre. O chasco preto é uma ave enigmática, que falta na lista de muitos observadores de aves. Um pouco mais pequeno que um melro azul, espécie com a qual partilha muitas vezes o habitat, o chasco preto pode ser difícil de identificar quando a está aposado. Com efeito, se a cauda não estiver à vista, a plumagem quase totalmente negra, macho, ou castanha, fêmea, pode revelar-se em característica, sobretudo quando a ave é observada a grande distância. Contudo, quando visto em voo, este chasco é inconfundível, pois o contraste entre a cauda branca, com um tê preto na extremidade, e o resto da plumagem de tom escuro é facilmente visível e elimina qualquer hipótese de confusão. Outra hora mais comum do que atualmente, o chasco preto é hoje uma espécie rara a nível nacional, a sua área de distribuição tem vindo a contrair-se progressivamente e encontra-se hoje limitada a algumas zonas remotas do interior. Frequenta vales com afuramentos rochosos, pousando em grandes rochedos ou em edifícios isolados, no nordeste também ocorre em vinhas. Contrariamente aos outros dois chascos que ocorrem em Portugal, esta espécie é residente e pode ser observada durante todo o ano. O Alto Douro é, sem dúvida, a melhor região do país para procurar esta espécie. Trás os montes, a zona do chamado Douro Vinhateiro, na região de Carrazeda de Anciães, é favorável à observação desta espécie, que também ocorre um pouco mais para montante, na zona de Barca d'Alva. Beira interior, pode ser visto nas encostas junto ao rio Douro, particularmente na zona de São João da Pesqueira. Ocorre igualmente nas zonas mais áridas da Beira Baixa, podendo ser visto ao longo do Tejo Internacional e, por vezes, na zona de Segura. Além Tejo, até há alguns anos ocorria junto ao Castelo de Marvão e na região de Barrancos. Contudo, atualmente é muito raro nesta região e poderá já estar assistindo na zona. Próximo dia o dia a primeira cidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.